E o World of Warcraft já tá bombando nos cinemas, cara! Filme sensacional, história dos orcs, humanos e várias tramas muito legais de RPG que você já conhecia nos videogames e agora tá também na célula do cinema. E olha só, cara, a estreia na China já bateu recorde de bilheteria, arrecadando 8.4 milhões de dólares, cara, velho, é muito dinheiro. Já passou o quê? Velócio Furioso 7 e Vingadores de Era de Ultron, que eram os recordes anteriores lá na China. Na Europa já arrecadou 40 milhões de dólares, que é na Europa inteira, em todos os países juntando ali, dá bastante grana e o total que tá somando já deu uns 70 milhões de dólares fora dos Estados Unidos. Então, cara, eles gastaram com a produção do filme 160 milhões de dólares. Então, eles acreditam que vão conseguir superar esses valores e conseguir ter vários lucros ainda com esses filmes. Então, foi estreado agora no último final de semana, bombando pra caramba, então ainda tem muito tempo pra galera assistir e passar todo esse investimento de World of Warcraft nos cinemas. Então, se você não assistiu, dá uma assistida que vale a pena, cara, filme massa pra caramba com tudo que a gente gosta de videogame.